Bem-vindos, nerds de tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Nos últimos tempos aí, três semanas, um mês, eu me viciei no Path of Exile. A gente teve uma liga nova, que efetivamente é uma expansão nova. Esse aqui é um action RPG gratuito pra quem quiser jogar. Estilo Diablo, estilo Torchlight, estilo Wolcen, tantos outros que eu já experimentei, talvez vocês também tenham experimentado. Porém, ele tem um diferencial muito grande. Bom, já é um jogo que tá aí há oito, nove anos no mercado. Tem diversas expansões, e com cada expansão vem uma nova mecânica. Então é um jogo que tem uma complexidade de mecânicas, uma diversidade de ações pra você fazer no late game, que não te deixa cair na monotonia, assim como cai no Diablo 3, assim como cai em outros jogos, que é só farmar, 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 fazer labirinto, fazer fenda mais alta e tal, com um tipo de set. Então é um jogo extremamente versátil, tem seis classes, set, se você contar o Scion. E aí, cara, a possibilidade de variações dessas builds é infinita. É infinita. Eu vou mostrar pra vocês. Falando da mecânica básica do jogo, você tem aqui os seus equipamentos, as suas habilidades, elas vêm de gemas. Cada pedrinha dessa colorida é uma habilidade ou um suporte para aquela habilidade. Algo que muda a habilidade. Por exemplo, eu tenho uma habilidade chamada Leap Slam, que é uma habilidade de movimentação, que é essa aqui. Eu pulo pra cima do adversário, dou stun em área e também me fortifico. A fortificação, que é a possibilidade de eu tomar menos dano, vem desse suporte aqui. Se eu tiro ele, o Leap Slam fica sem fortificação. E também eu tenho um ataque speed mais rápido, que faz com que o Leap Slam se mova mais rápido. Se eu tiro o ataque speed, a habilidade fica consideravelmente mais lenta. Então é isso. Você vai manipulando as suas habilidades da maneira que você quiser, linkando esses suportes com a skill ativa que você escolher. Você tem a possibilidade de usar cinco poções, cada poção tem um efeito diferente. Você tem a possibilidade de ativar auras, vocês devem ter percebido que o meu mana está quase todo petrificado aqui. Eu praticamente não tenho mana na minha build. O que acontece é que eu uso quatro auras ativadas, que me dão muito power-up. E como a única habilidade que eu uso é o Ciclone, que custa quatro de mana, é o Gira Gira, e eu tenho regeneração desse quatro de mana, eu posso, de fato, reservar esse glorioso tantão de mana aqui. Eu fico com 71 de mana máximo, e é mais do que suficiente pra eu fazer minha build de Gira Gira, que sim, como a gente já viu em tantos outros jogos, né? Diablo e outros. Sempre tem a build do Bárbaro Gira Gira, com uma regeneração de mana, é muito boa. Eu nunca fico sem mana. Olha lá, 70, 69, e vai subindo, ó. Que beleza. O PON é um jogo leve, você não precisa de um PC absurdo, de uma placa de vídeo absurda pra jogar. Roda em 60 FPS de boa aí, na maioria dos computadores. E agora eu vou mostrar pra vocês o que torna as builds tão diferenciadas e versáteis, beleza? Não se assustem com o que eu vou mostrar. Então essa é a árvore de passivas do POE, você pode ver que é uma infinidade de notos que você tem aqui, dá uma confusão na cabeça, porque é muita coisa pra você considerar, são milhões de possibilidades, são centenas de pontos. Ah, não são centenas de pontos? Pera aí, é só a gente arredar um pouquinho assim pra trás, ó. Pronto. Agora a árvore ficou um pouquinho maior, um pouquinho mais complexa. Ah, não, é complexo o suficiente. Tudo bem. Vamos colocar mais possibilidades aqui, só afastando um pouquinho. Essa é a árvore de passivas aqui. Ah, você quer mais um pouquinho? Tudo bem, é só a gente dar um explu... Assim, ó. Assim já tá um pouco melhor. Assim, ó. Olha só. Olha que beleza, né? Quem já jogou o Pedal Fixar, eu sabe do que eu tô falando. Cada uma das classes pré-estabelecidas começa em um dos lugares dessa árvore, né? A bruxa começa mais próximo dos pontos de inteligência, dos nodos de Spell Damage, de Elemental Damage. O Templarion é uma mistura de Guerreiro e de Mago, que é a classe que eu tô usando aqui. É como se fosse um Paladino. Ele começa entre as duas, né? Fica entre os nodos de Força, Armadura, Resistência, Life e os nodos de Inteligência. O Bárbaro começa aqui embaixo, que é o Marauder. Fica cheio de possibilidades pra colocar dano físico, bloqueio, dano de arma de duas mãos, etc. Temos aqui o Duelista, que é o meio do caminho entre o Bárbaro e o Arqueiro, né? Temos o Ranger, que é o Arqueiro. Temos o Shadow, que é basicamente um Ladino. Fica entre o Arqueiro e a Bruxa. E temos aqui no meio o Sion, que é a classe mais equilibrada do jogo. Você pode ir pra qualquer lugar da árvore que você quiser. É uma classe mais avançada. É normal você ficar confuso quando você vê essa árvore. É o único aspecto do jogo que você não pode cagar enquanto você está jogando uma primeira vez, porque são difíceis de voltar atrás dos seus erros. E, então, nós, geralmente, quando vamos começar com Path of Exile, a gente recomenda uma build pré-estabelecida, né? Pontos nessa árvore, todos os pontos de passiva pra você ir seguindo e conseguir fazer todo o conteúdo e conseguir chegar ao final do jogo numa boa, beleza? Eu vou deixar na descrição uma build de iniciante pra você jogar de ciclone, né? É uma build de duelista. Você vai começar aqui na árvore, vai colocando os pontos pra pegar os danos e as vantagens relativas à habilidade de ciclone, que provavelmente são empalamento, velocidade de movimento, crítico, enfim. Você vai gostar. É uma build extremamente fácil de jogar, né? São habilidades extremamente fáceis de jogar. É uma skill que é familiar. Todo mundo já jogou com ciclone ou com whirlwind, que é como é chamada no Diablo. Vou deixar na descrição. E se vocês quiserem uma guildinha, a gente tem a guilda Tetas de Esparta, já criada lá no POI. Se você quiser entrar na Liga Ultimátum e jogar com a gente, é só colar na live-twitch.tv barra Jogue Como Ogro, porque, honestamente, tem sido extremamente prazeroso jogar POI. As horas passam voando, é gostoso de farmar. O endgame é diverso, tem diversas mecânicas. O Crafted Itens, você pode pegar um item branco do zero e transformar ele num item milionário, dependendo do seu conhecimento, da sua prática. Tem chefes, tem vários e vários chefes que você vai precisar de mecânica, você vai precisar de saber todos os golpes dele. É igual luta de MMO, cara. Você vem pra cá pra evitar aquele golpe, aí você evita esse outro golpe, aí você se move pra não pisar no fogo. Aí ele sumona Edges, né, que são companheiros, que são minions pra te enfrentar. Enfim, eu tô encantado com o jogo. É um jogo que, até agora, eu não vi nenhum bug. que é um jogo que não pesa a sua cabeça, é um jogo que você vai sentar na sua cadeira, você vai recostar as suas costas no seu assento e você vai brincar e você vai relaxar. As possibilidades são infindáveis. Centenas e centenas de personagens diferentes, de builds diferentes, de árvores de passivas diferentes, com gemas diferentes pra você explorar, pra você testar, pra você achar aquela que se encaixa melhor com você. E o Endgame tem um Mimax que é fudido, né? Se você quiser otimizar o seu personagem assim de forma fina, né? É um farm que você pode fazer e é gostoso de fazer. Tem um sistema de trocas pelo próprio jogo, pra dentro do próprio jogo. Não é um jogo pay to win, tá? É um jogo gratuito que tem a sua parte de cosméticos. Aqui eu comprei algumas skins, você pode vir aqui na parte de microtransação e fazer as suas transações. Tem todo tipo de skin que você quiser, de arma, de efeito de skill, portal, pets, etc. Mas não é nada pay to win. E você troca, você faz essas trocas por dentro do jogo mesmo. Você põe aqui no Stash uma aba pública, você põe os seus itens que você tá vendendo e as pessoas, através do site do Poi, numa engine de busca, conseguem buscar, coloca os status, especifica o que você quer comprar e vender e você tem esse trade dentro do jogo. Nada envolvendo dinheiro e tal. Então você pode ficar tranquilo aí. O Poi é um jogo que eu tô realmente apreciando jogar, maravilhoso. Eu convido vocês pra colarem com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí se vocês já experimentaram tanto o Poi quanto outros action e RPG. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro, inclusive com a guildinha aqui no Poi, conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Música 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 Que a gente perdeu